É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Tô com piadas escritas sobre relacionamento abusivo, que eu passei por um... Era vítima, né, que ninguém quer estar no relacionamento abusivo. Fala o abusador, fala... Ela vivia presa. Ninguém faz isso. Mas eu passei por um e foi uma treta. E o bagulho é... Você só consegue perceber quando você já saiu, assim. Você fala, mano, caralho, eu tava mesmo, né. O que que era o abuso? Era verbal? Verbal, te diminuir, nascer os outros. Um ciúme doentio. Um coisa que não quer controlar. E, cara, eu sou feio agora. Na época, eu era muito feio. Não tinha nem motivo, assim, tanto. Mas eu não sei se existe da pessoa. É quase uma patologia, né. Um ciúme desse nível, né. Desse nível. E aí, cara... E tu tava na situação, porra, eu sou feio. Tô comendo uma buceta. É. Eu posso continuar feio e não comer nenhuma buceta e me livrar? Ou ser feio e continuar comendo essa buceta e ser um pouco esculachado? É o chá de buceta. Eu tinha tomado um chá de buceta que... É um chá de pica pra mulher, mas existe, cara. Existe, porra. Existe pra caralho. Ah, será que mulher toma chá de pica, né? Toma, pica. Você acha que não? Mulher não gosta de pau, cara. Você tá maluco, logo, que dá aquela... A menina sai, meu Deus, desconcertada. Você tá falando, menina, o que é que aconteceu? Ela fala, não sei. Nunca entraram em nós assim. Liga pra ele, liga pra ele. Fala, acabamos de dar. Entendeu? Eu acho que tem. Acho que... Toma chá de pica. Toma, assim. Toma aquela chacoalhão que ele... Que pega aqui. Entendi, entendi. Mas o homem leva... Eu acho que o... Pelo menos eu tô sempre falando do ponto de vista do homem, porque é o que a gente passa. Eu tinha. Eu transei pela primeira vez com 17 anos com a... Então, melhor que eu, cara. Você é 13 anos com quanto? 18. 18? Transei com 17. O Nando Viana perdeu com 21. Nossa Senhora. Caralho, que cuzão, né? Gastando ali. Não, o Nando... É muito engraçado, cara. Com 21 anos. O pau dele já tava com uma barba meio branca, já. Quando ele foi transar pela primeira vez, cara. É o Virgem de 21 anos. E aí eu transei com 17. Só que eu sempre fui muito ruim de pegar mulher, assim. E sou... Até hoje eu sou ruim. Só que a... De olhada, tu é bom. De olhar... Meu Deus do céu. Eu sou aqui, velho. E aí... Por isso que tu manda o zoinho no Instagram, né? Eu mando o zoinho no Instagram. Mas eu sempre fui ruim de pegar mulher e também era muito mais feio. E aí isso ajuda pra caralho. Por que? Tu era muito mais feio? Muito. Porque eu sou feio agora. Mas na época eu era pior, assim, 10 vezes mais. Tu melhorou com a velhice? Eu melhorei. Eu melhorei muito. Eu não sei se foi um pouquinho do dinheiro. Às vezes você se cuida melhor. Uma noção de estética mais avilhada. Eu acho que isso. O coque ajuda. A barbinha. Comecei a fazer um Smart Fit. Ah, entendi. Tá entendendo? Você começa... Smart Fit é coisa de pobre. É coisa de pobre. É coisa de pobre? É pobre porque é muito barato. É muito barato. Pobre que... Que existe o pobre e paga de rico. Tem o pobre que é o cara que tem um iPhone 11. Mas é de... Não tem crédito. Você fala, vai tomar no seu curso o iPhone 11. Inclusive, paga nós. É, porra, eles não fazem permuta com ninguém. Com ninguém? É um monte de cuzão. Então eu não faço Smart Fit não. Sai, vai lá pro teu bagulho. Eu malho na calçada, senhor. Não, porque esse daí é a pessoa que malhou em casa agora com um vidro de que boa, que a gente fala que boa, a Cândida. É, é. Essa é a pessoa mais ridícula de todos. O cachorro devia ter uma vergonha do cara. Mas ele quebra, você dá porrada, pô. É, mas eu... O levanteu do Cândida. Tudo é briga agora também. Não precisa bater, não precisa bater na gente. Enfim, aí eu tomei um chá de buceta mesmo assim, porque eu não comia ninguém do nada ver essa mina e eu tava... E geralmente acomete os caras que são mais... Mais panguão. Sim. Tá no cantinho, do nada. A buceta vem sorrateiramente, faz... O pau fala oi, ela vem... E dá um mata-leão no teu pau, uma coisa gostosa. Parece que ela leva o seu pau pra uma montanha russa, porque o seu pau tá sentindo várias emoções e aí quando termina ele tá o usuário de craque, eu quero mais, eu quero mais. E você fala, não, mas era meio doida, não tem problema. Ela vai me dar uma facada, não acertando em mim. É bem isso, meu amigo. E aí eu fiquei nesse relacionamento e foi muito pouco. Eu fiquei durante um ano, namorei só durante um ano. Ah, que bom. Só que foi difícil, só que pra quem tá num relacionamento abusivo, é igual o ano de cachorro, vale sete, assim, o bagulho é... Estende. E aí eu saí e aí eu... Porque eu acho que eu sou um pouco traumatizado com isso, mas eu também gosto muito de uma liberdade de... Porra, viagem, eu tava viajando de terça a domingo, mano, com quatro amigos. A sua rotina é... Porra, chegar num lugar, avisar, cheguei num hotel, isso é chato pra caralho. Ó, estou saindo. É... Pô, vou ter que avisar tudo. Tem que avisar tudo, é muito chato. É, é bom, você não tem que avisar tudo, né? Mas é a grande parte. Não tem que... Acho que você tá meio mal traumatizado. Eu tô traumatizado, traumatizado. Eu acho que todo mundo que passa por um relacionamento abusivo fica um pouco traumatizado. É, eu sei como que é. Isso tá me ajudando... É... É... Mas sabe que eu acho que não é... Porque tu é meio panguão, tu? Eu sou. Eu não vou mentir, eu sou, mas é... É... Só que como o trauma ajudou, eu vou ficar meio cachorro que já apanhou, sabe? Tá calejado. Alguém vai fazer carinho e falou, não, não. E às vezes é só carinho mesmo. Eu prefiro ficar de boa e bater minha punha. Eu prefiro ficar de boa e bateria.